Um rapaz de 16 anos, de 17, já não conseguia mais sorrir na frente da gente, de vergonha. E a gente tem que compreender que as coisas simples, muitas vezes, têm mais importância do que aquelas coisas que a gente pensa que têm importância. Uma vez o doutor Adib Jatene, eu era candidato ao governador em 82, e o saudoso Adib Jatene de quem eu tenho a mais grata lembrança, me levou num debate, acho que na Escola Superior de Medicina em São Paulo, eu sei que era o lugar dos bambambãs na Medicina em São Paulo. E eu disse para eles que um dos problemas desse país era que todo o corpo humano era tratado com uma questão de saúde pública, menos a boca. Os convênios que a gente fazia com as empresas naquela época não aceitavam colocar tratamento odontológico no plano de saúde. Ou seja, quando você participava de um churrasco, que o sindicato fazia muito, tinha gente que não comia carne porque não tinha dente. Ela falou da castanha, aqui dentro do palácio, um companheiro do movimento dos trabalhadores de Sem Terra, lá de Pernambuco, do porto de Suape, Recife. Nós estávamos numa mesa conversando e eu coloquei uma... o garçom colocou amendoim e castanha. E eu falei, você não come? Ele falou, eu gosto, mas eu não posso morder. Eu lembro que passou uns três, quatro meses, eu falei para o governador do estado de Pernambuco que era preciso cuidar de levar o companheiro no Brasil sorridente. Passados uns quatro ou cinco meses, eles voltaram aqui para discutir o mesmo assunto da terra. E esse companheiro falou, presidente, agora pode colocar a castanha, que eu vou mastigar a castanha e vou morder a castanha. Bem, eu... todos os números que os companheiros que falaram antes de me falar, eu ia falar, mas não vou falar mais. Eu vou apenas dizer para vocês o seguinte, tem política que você só coloca em prática se você tiver vivido. Porque é preciso perceber como é que reage o ser humano. Imagina você numa escola, duas crianças da mesma idade, uma que o pai tem o mínimo de recursos e pode tratar tudo dentro dela, e a outra que o pai não tem nenhum recurso e que os dentes vai apodrecendo e vai ficando sem tratamento porque não tem recurso. Mas não é só tratar no dentista, é a qualidade da água que a pessoa vai beber. É a qualidade da comida que a pessoa vai comer. Porque se não houver esse processo de educação e esse processo de investimento para melhorar essas coisas, não adianta. Porque os programas, muitas vezes, não valem a pena se as pessoas não estiverem educadas. É por isso que eu disse para a ministra Nívia que eu quero que esse programa garanta, sabe, que a gente tenha dentista para ir na sala de aula ver todas as crianças de uma escola. Tem que ver se a criança precisa de um tratamento e educar essa criança a partir da escola, para que a gente possa, daqui a 20 ou 30 anos, sonhar em ter uma sociedade em que as pessoas possam comer carne, possam comer castanha, possam sorrir, possam arrumar até namorado ou namorada. Ninguém vai querer namorar uma moça que não tem a dente na frente, muito menos ela vai querer namorar um rapaz que não tem a dente na frente. Por que a gente tem vergonha de falar essas coisas que são a realidade? A realidade é que as pessoas gostam, sabe, de ser bem tratadas. As pessoas não se tratam porque não podem. Ninguém gosta de tabaquela, ninguém gosta de ter dente sujo, ninguém gosta de aparecer feio diante dos outros. E o Brasil sorridente é uma coisa extraordinária porque recupera, não o sorriso, recupera a dignidade do ser humano, recupera a dignidade, o orgulho do ser humano. Por isso, gente, eu quero que vocês tenham consciência que nós temos mil duzentos e poucos dias pela frente. Eu esqueci a quantidade de dias que eu vivo todo dia citando. Mas nesse pouco tempo que a gente tem, a gente vai ter que fazer mais do que a gente fez nos outros mandatos. A gente tem obrigação de fazer mais. Uma parte é recuperar tudo o que foi destruído. E vocês não têm noção de como foram destruídas as coisas que nós levamos 13 anos para fazer. Eles levaram quatro anos para destruir. Ou seja, agora nós temos que reconstruir tudo. Amanhã, por exemplo, eu vou, esta semana eu vou no estado do Ceará, lançar a retomada da reconstrução de quatro mil obras em escolas públicas que eles paralisaram. Dentro delas, mil e setecentas creches. Nós temos quatorze mil obras paradas. Quatorze mil obras paradas. Que nós temos que começar outra vez a reconstruir. Ou seja, o país que a gente tinha reconstruído, construído, ele foi desmontado. E no lugar de benefício para o povo foi colocado a mentira. Foi colocado o ódio. Foi colocado o desrespeito. Foi colocada a redução salarial. Nós chegamos aqui, o funcionalismo público federal, havia sete anos que no Rio teve um acordo. E nós fizemos um acordo com seis sindicatos, aprovado por unanimidade, há 15 dias atrás. E nós temos várias outras coisas para recuperar. E eu estou vendo ali uma faixa já pedindo para nomear cirurgiões dentistas. Eu acabei de sancionar a lei e a primeira reivindicação está ali. Então, o que eu acho é o seguinte, tudo isso para mim é investimento. Não me fale em gasto. Porque tratar da saúde do povo é investimento, porque um cidadão com saúde, ele é muito mais produtivo e muito mais útil do que um cidadão doente. Sem força, sem qualidade para prestar o serviço que ele gostaria de prestar. Por isso, companheiro Anísia, eu, quando eu escolhi Anísia para ser ministra, eu tinha quatro ex-ministros para escolher. Eu tinha o Humberto Costa, eu tinha o Padilha, eu tinha o Temporão e tinha o Kioro e tinha mais um companheiro de Minas Gerais. E eu fiquei pensando, por que repetir outra vez a escolha de um homem? Por que não tentar uma mulher? E aí, eu descobri uma companheira que não é médica, que é cientista política e que dirigiu com maestria o Instituto Sousa Cruz por seis anos. Foi de lá que eu fui buscar essa mulher para dirigir a saúde desse país. Porque, como eu dizia sempre, que governar um país é como o coração de mãe. Você só governa se você tiver paixão, se você tiver amor, se você fazer as coisas. E eu quero que a Anísia trata a saúde do povo brasileiro com muita paixão. Porque essa gente, que já é agradecida ao Humberto, ao Padilha, ao Kioro, ao Temporão e a tantos outros, essa gente diz, não vai esquecer que a primeira mulher, quem sabe, se Deus quiser, a primeira mulher, a primeira mulher, ministra da saúde, pode se transformar na melhor ministra da saúde que esse país tem. E uma coisa importante é que você não está aqui por indicação de partido político, você não está aqui por pressão de médicos, você não está aqui por pressão de dentista, você está aqui, pura e simplesmente, pelo mérito da tua capacidade de gerenciar a Fiocruz. Foi isso que trouxe você a ser ministra da saúde e faça disso, sabe? Faça disso o que você puder fazer de melhor. Esse povo vai te agradecer. Trata a saúde com o coração. E eu sei que quando você tiver problema financeiro, a gente vai ter que discutir, porque sempre na área econômica, qualquer dinheiro que a gente precisa é gasto. E eu estou numa teimosia para dizer que qualquer dinheiro para cuidar do povo é investimento. E se a gente não fizer essa opção, a gente não resolve o problema. Que Deus abençoe todos vocês. Boa sorte e que tratem o povo brasileiro com muita dignidade. Obrigado. Obrigado.